Boa noite Paulo, boa noite Felipão, boa noite Bolinha, João Guilherme da Rádio Banda B. Paulo, começar contigo, você nas primeiras entrevistas coletivas eu lembro que você disse abertamente e deixou explícito que o objetivo inicial do Atlético na temporada era ser campeão paranaense. O objetivo hoje foi conquistado de maneira invicta, terceira vez na história do clube, você já tinha sido campeão invicto aqui no estado com o Cianorte, primeiro, que é para você ter esse objetivo conquistado, para os seus jogadores, como será daqui para frente, eu acho que eu estendo aí para o Bolinha e também para o Felipão essas perguntas porque é o primeiro título da era Felipão Turra e o Bolinha já é mais um título aí para a conta. Boa noite, se me permite, eu gostaria aqui de, em nome do Bolinha, 30 anos de clube, não é Bolinha? 30 anos de clube, é uma lenda dentro do Atlético, representa essa evolução do Atlético, ele pegou desde o início dessa evolução que o Atlético tem hoje e também o professor Felipe, que é o meu mentor, é o meu pai dentro do futebol, aprendi muito com ele, continuo aprendendo com ele. Então, dentro disso aqui, o que a gente imagina? O professor, com toda a sua história, 33 títulos no futebol mundial, que hoje nos orgulha muito em estar no quadro do Atlético como diretor técnico e o Bolinha, por toda a história que ele tem dentro do Atlético, é muito importante, representando todos os colaboradores que o Atlético tem desde sempre, então é uma lenda viva, tanto ele como o professor Felipe, e eu me sinto muito grato em estar ao lado de dois caras excepcionais, com muita experiência, com muito conhecimento. quanto ao título, acredito que isso, eu só tenho que agradecer, enaltecer o grupo de jogadores, o staff do Atlético, os colaboradores do Atlético, a direção do Atlético, que nos deu todo o suporte para que nós conseguíssemos esse título. Lógico que, ainda mais, ainda mais marcante pela invencibilidade que nós tivemos, em nenhum momento essa invencibilidade nos tirou, nos tirou a atenção, nos tirou o foco, deixamos acontecer ao natural, e é um prêmio para todo mundo, para todos, 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 esse título, eu acredito que os torcedores do Atlético, o Atlético esteja muito orgulhoso, e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Bem, da minha parte, eu fico muito feliz em ter esta participação junto com o Paulo, e junto com o Paulinho, junto com os atletas, é um título que nós vencemos e ganhamos invictos, e que não vem sendo conquistado invictos há 87 anos, se eu não me engano. Quero dar os parabéns ao nosso presidente, que não pôde estar aqui hoje, mas que está no nosso coração e está vivendo esse título junto conosco de uma forma diferente, mas está junto conosco, e parabéns a todos os atletas que saíram de um trabalho comigo, com o Paulo, que o Paulo já fazia aquele trabalho, e assimilaram as diferenças de trabalho, porque é normal, uma pessoa que tem 74 anos como eu, e o Paulo que tem 25. 25. Mentira. Então, é normal que os atletas sintam um pouco de diferença, é normal que nós vamos ter algumas situações que possam os nossos torcedores ficarem apreensivos, mas esse campeonato serviu dentro do modelo que nós estabelecemos e aquele modelo que foi estabelecido pelo nosso presidente quando nós fomos iniciar o campeonato, porque nos deu condições, nos dá condições de enfrentarmos todas as competições e todos os jogadores que são em condições. Então, serviu também para isso, foi ótimo, e nós estamos agradecidos a todos os jogadores e a todos os torcedores que fizeram o presente. Eu fico feliz porque faço parte dessa equipe e, queiram ou não, nós conquistamos um título como diretor esportivo, que eu nem sabia o que era, mas que agora já tem um pouquinho de... já sou um pouquinho de sabedor, e fico feliz com essa possibilidade. E feliz também por termos do nosso lado o Bolinha, que quando nós estamos tristes, o Bolinha nos alegra. O Bolinha que faz tudo o que é, conta tudo o que é piada, conta algumas coisas de 25 anos atrás, de 30 anos atrás, e aí a gente fica pensando, que clube grande a gente tem hoje, que coisa espetacular foi feita pela direção e nós estamos vivenciando isso. Obrigado, obrigado da minha parte pelo título, mais uma vez conquistado de maneira invicta pelo Paulo e pela turma toda. Eu que agradeço esse momento, né, sendo reconhecido, né, ao lado do Filipão, do Paulo, que nós já brigamos junto quando ele jogava, né, e o Filipão, né, para quem não sabe, eu conheci o professor no hotel, quando inaugurou o hotel em Ouro Minas, em Belo Horizonte, nós fomos os dois primeiros hóspedes a tomar café. E depois tive a honra de um período, quando a seleção ficou... É por isso que nós estamos gordinhos. Graças a Deus. E o senhor reclamou do pão de queijo. E depois, quando a seleção ficou no nosso seteiro, muitas vezes a gente tomou café junto com o Paulo Pachão, o Filipão, o Mortuosa, então houve a convivência, né. E depois, no início daí do ano passado, de repente, você sai a notícia que o Filipão ia ser nosso técnico. Foi uma preocupação pelo achar que ele queria, né, andar com um porrete atrás de nós, mas não. Deixa todo mundo à vontade, cada um cuida do seu setor. E nós do staff, e desse lá também, pessoal que trabalha no CT, a gente só procura fazer o melhor para os jogadores, para quando chegar ao lado deles, na mão deles, e eles estejam felizes para desenvolver dentro das quatro linhas e resolver a situação do gol. E, pessoal, deixando uma dica do Bolinha, cada um cuida do seu setor. Eu não sou mais técnico. Então, eu não falo nada para o Paulo, a não ser em determinados momentos ou em determinados dias que a gente tem alguma conversa entre, para fazer alguma coisa, eu dou a minha opinião, mas as opiniões, as decisões, tudo aquilo que um técnico tem que ter, o Paulo tem. E é esse o trabalho de um diretor técnico que eu estou aprendendo e já disse que aprendi algumas coisas. Não se metam onde não deve se meter. E a parte de dirigir o time é do Paulo. Então, ele dirige. Bem ou mal, dirige. Acho que está mais ou menos. Ganhou o título invicto. Boa noite, Turra, Felipão, Bolinha, Letícia, da Rede Furacão. A mesma pergunta vai tanto para o Turra quanto para o senhor, Felipão, em relação ao peso e o significado. Eu acho que eu estou velho mesmo. É respeito. Ah, bem. A tua e ao senhor. O que não pode ser você? Como você preferir. Tá bom, estou brincando. Boa tarde, sim. Mas a mesma pergunta vai justamente para ambos. Qual o peso e o significado que esse título e todo o planejamento que o Atlético fez para esse campeonato paranaense, que culminou com o título, será fundamental para a sequência da temporada deste ano? E queria que o Bolinha contasse um pouquinho para a gente, porque ele é memória viva hoje do Atlético. Quantos títulos você já tem aí com a camisa do Furacão, trabalhando pelo Furacão? Eu nem lembro mais, mas de 98 para cá, que nós ganhamos o título no Pinheirão, fazia 10 anos que não era campeão estadual. Então, de 98 para cá, eu participei de todos. Só não tem, assim, os anos que eu não me lembro do momento. Mas foram vários títulos, e sempre com um sabor, cada título tem um sabor especial. Inclusive, para relembrar um pouquinho, foi aquele título estadual em cima do rival, que todo mundo deixou o Lima para bater o pênalti, e foi um temor danado, achando que o Lima ia perder o pênalti, porque veio lá do outro lado, e o Lima fez o gol da vitória. E 2005 foi um título marcante para nós também. Edson Tomaz, da Rádio CBN. Ah, desculpa, perdão, perdão. A questão do peso desse título é muito importante. A gente não tem noção do que isso significa nesse momento aqui. A gente não consegue dimensionar isso aí. A gente vai dimensionar, vai ter ideia, daqui a algum tempo, daqui 25, 30 anos, aí, de a gente relembrar que, nesse dia, nós conquistamos, assinamos a obra, foi aquilo que eu falei para os jogadores. Hoje nós vamos assinar a obra, porque realmente é uma obra, é uma obra de arte. Tu ser campeão invicto de um campeonato super disputado, com adversários, hoje, nesse futebol que nós estamos, que é muito físico, é muito equilibrado, a prova disso. Olha os outros campeonatos por aí que a gente vem acompanhando os estaduais. Então, realmente, é uma obra. E hoje nós assinamos essa obra, que daqui, como eu falei, daqui a 25, 30 anos, vai estar lá o nosso nome na história, que participamos desse grupo que conquistou o título inédito, invicto, com aproveitamento que eu acredito que deve ser bem mais de 90%. Então, é muito importante, a gente sabe dessa realidade e damos muito valor para isso. Eu não tenho nada a dizer. Conquistamos o título, está tudo bem, fizemos um planejamento. O planejamento foi organizado, seguido. O título aconteceu. Isso não quer dizer que tudo foi feito, tudo foi organizado, fosse o ideal, fosse o correto para o que vem a seguir. Nós vamos ter campeonatos difíceis, já começamos na quarta-feira com o CRB, o Copa do Brasil de novo. Então, organizado foi, pensado foi, colocado em prática foi, mas agora a gente, às vezes, quem serve vai ter que fazer alguma adaptação aqui, alguma coisa ali, isso é normal no futebol. Agora, uma coisa eu quero ressaltar, os atleticantes sejam muito felizes e sejam contentes pelo que foi conquistado. Se nós olharmos os outros campeonatos disputados, nós vamos ter que, em todos os campeonatos no Brasil, nós, e muitos grandes clubes não disputaram nem a final. Então, vamos dar o valor a esse campeonato, vamos dar valor ao Cascavel, vamos dar valor ao Maringá, quem sabe em outros campeonatos eles tentarem em uma outra situação, até melhor do que estão chegando hoje conosco. São boas equipes. Então, tudo isso é importante. Agora, não nos garante nada da sequência. Garante-nos quando estamos no caminho correto. Mas, futebol, a bola que entra, muitas vezes, modifica uma trajetória de um trabalho grande ou pequeno. Agora sim, Edson Tomás, da Rádio CBN. E, se me permite, Paulo e Felipão, queria fazer uma pergunta só para o Bolinha, até porque o pessoal pode perguntar aí novamente, enfim. O Bolinha, você falou aí de 2005, do Lima marcando o gol de pênalti na decisão que o Atlético foi campeão. Aí eu volto um pouquinho mais atrás, em 1995, uma data como essa, domingo de Páscoa, o Atlético perdeu por 5x1 para o rival aqui na capital. E, a partir dali, o Atlético mudou. Fala dessa experiência que você teve, você já trabalhava no Atlético e o que significa exatamente uma data como essa a ser comemorada. Afinal de contas, o Atlético foi campeão depois de uma revolta na vida, como foi exatamente depois daquela derrota. É, em 1995, né? Foi muito triste, porque o jogo foi praticamente, foi no mesmo horário, quase, né? E, no segundo tempo, a gente já estava tomando de 5, já, né? E o estádio inteiro gritava chocolate amargo. Então, quando entramos no vestiário, aqui todo mundo cabeça baixa, né? E, dali a pouco, a porta abriu, entrou um senhor que ninguém nós conhecia, ele começou a dizer as palavras, né? Que era uma vergonha, que era para queimar as camisas, porque tinha pessoas indo para hospitais, brigas na rua. Então, foi muito assim. De repente, ele falou que, no outro dia, ia ter uma reviravolta. E a reviravolta começou na mesma, na segunda-feira. Mas, só que, lá no vestiário, ele disse para a diretoria que estava presente, né? Que ele queria falar só com o presidente. Os demais, ele não queria ver mais. E, dirigiu ao grupo de jogadores e falou que os jogadores foram incompetentes. Mas, mais incompetentes quem trouxe eles para vestir a camisa do Atlético. E, aí, na segunda-feira, já houve, começou uma demanda mesmo. De 56, ficou 40. Perdeu o bandeirante aqui, no domingo seguinte. De 46, ficou 15 para jogar em Apucarana, onde perdemos na bola e no pau. E, após o jogo do Apucarana, ficou só três jogadores. Nem o Gilmar, que era o ídolo, acabou ficando. Então, isso aí. E, hoje, depois de 28 anos, a gente comemora um título, praticamente na mesma data, num domingo de Páscoa, que, hoje, hoje, estamos podendo, com um sorriso de alegria e de felicidade. Boa noite a todos. Robson de Lázaro e Rádio Transamérica. Turra, depois desse título invicto, em que tamanho está a tua confiança no time, em todo o elenco, para as competições mais difíceis da temporada, que estão começando agora? E, Felipão, em que tamanho está a sua confiança no trabalho do cara que tem do teu lado? A minha confiança continua na mesma. Assim, lógico que é alicerçada por uma campanha muito boa que nós fizemos, uma campanha invicta. E isso, esse alicerce que eu venho falando desde o início. Tu alicerçar uma equipe com uma campanha como nós fizemos, que, como falei, mais de 90% do aproveitamento, invicto, lógico que te dá confiança. Mas, em nenhum momento a gente fica sobrevoando as nuvens ou imaginando outras coisas. A gente é bem realista. Nós soubemos, como o professor falou, nós soubemos, e eu falo muito com os jogadores, quiseram nós estar fazendo ajustes até o último jogo do campeonato. Mas, nós sempre lá em cima, sempre pontuando nos primeiros lugares. Então, dentro disso, é muito melhor tu entrar em campeonatos, como um já iniciamos, que é a Libertadores, agora a Copa do Brasil e Libertadores, com uma campanha como essa do que ao contrário. Então, temos que aproveitar isso aí, mas somos sabedores, como o professor falou também, somos sabedores que nós temos que evoluir, e vamos evoluir, e uma série de coisas. Mas é muito melhor tu estar numa situação como essa, para encarar agora, principalmente a Copa do Brasil, na quarta, no sábado brasileiro, e na próxima terça é Libertadores. E o nosso grupo é muito forte. O nosso grupo é muito coeso, o nosso grupo tem muita qualidade, porém, a gente sabe que tem que ajustar e a gente vai continuar ajustando. Sim, é o que o Paulo está falando, ele vai trabalhar, toda semana ele tem trabalhado, e há muito tempo, e há um mês, praticamente, nós tivemos só jogos, os fins de semana, então, vinham trabalhando durante a semana muitas situações. Não vai ser fácil, porque são três competições, não é fácil de administrar um grupo de 35 jogadores, 36 jogadores, não é fácil também de administrar três competições, às vezes as pessoas de fora não entendem porque este ou aquele não joga, mas são situações de estudo da equipe adversária, de estudo do nosso físico, de algumas questões que estão colocadas, e o Paulo vai fazendo isso com qualidade. Naturalmente que posso falar por mim, posso falar pelo Bolinha, posso falar por algumas outras, alguns outros componentes da equipe, a gente vai conversando à medida do possível e tentando que nós colocamos, que nós coloquemos em campo o melhor em todos os jogos. Mas tem algumas coisas que vão ser mais difíceis, porque nós sabemos, nós não temos um milhão por ano, um bilhão por ano para competir com outros. Nós deveremos ser sabedores disso, mas deveremos ser sabedores e com a nossa vontade, dedicação, com tudo que trabalhamos, podemos competir. Agora, é isso que o Paulo está fazendo. E a minha confiança no Paulo é igual e maior ainda, porque quando nós terminamos, foi a primeira pessoa que foi indicada e brigamos por isso e esperamos que o Paulo vá se adaptando todo dia a uma outra situação nova e esperamos que nós possamos aqui estar começando também, não só aqui, mas em São Paulo, Porto Alegre, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulino, lançando jovens para o futuro do Brasil como treinador, não só importando, porque nós não precisamos também só importar. É muito bom vir de fora, é ótimo, mas nós também podemos exportar. E esse, quem sabe o Paulo, daqui a mais um tempo, também seja o nosso produto de exportação, como o Atlético sempre fez. Valentim, o Tiago Nunes, agora não me envolvo, não me envolvo, não vejo mais o nome, mas também, nós aqui, sempre fez treinadores jovens que depois dão o segundo passo. e esse vai ser, agora, todos os campeonatos que estão iniciando, vão ser o segundo passo do Paulo, que já estava com a gente há muito tempo, então, ele já viveu toda essa situação e tem tranquilidade para trabalhar isso. E é bom que os jogadores estejam junto conosco novamente, porque a gente vai ter dificuldades nas três competições. São longas, são desafiantes, são cada vez diferentes, e a gente procura sempre chegar onde, no melhor, aquilo que a gente imagina. Mas tem muita coisa longe do nosso alcance e que a gente vai ter que tentar buscar, de alguma forma, com algumas coisas que nós falamos com os jogadores, que o Paulo comanda dentro de campo ou fora de campo, e vamos ver se a gente vai conseguir. Boa noite, Paulo. Achei que você ia falar, por isso que eu esperei. Boa noite, Paulo, Felipão, Bolinha, Alexandre Senechal, do Jovem Pan News FM. Vocês falaram um pouquinho da continuidade, os números, Paulo, ficou no Paranaense 91,2%, com essa campanha 15 vitórias e 2 empates no estadual. Vocês falaram sobre a sequência, desafios gigantes, não é a primeira vez que vocês falam de conquistar grandes títulos também, além do estadual, e eu quero saber a expectativa de vocês para isso, para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, essa maratona que se iniciou em abril e que vai até dezembro com grandes compromissos para o Atlético. Obrigado. Nós temos grupo para isso. Nós temos hoje 36 atletas de muita qualidade. Temos três competições, uma já se iniciou, temos três competições muito fortes, mas eu, como sempre falei, eu confio muito nos nossos atletas, de extrema qualidade, de extrema responsabilidade, de um extremo profissionalismo, e dentro do... Lógico que a gente vai ter que fazer alguns jogos em cima de jogos, a gente vai fazer algumas mudanças de um jogo para outro, mas independente de quem entrar, eu tenho confiança neles, porque a gente vem trabalhando desde o dia 16 de dezembro, dentro dessa ideia de comportamentos, e não me preocupa isso, não me preocupa. Se a gente continuar nessa linha de trabalho, se a gente continuar nessa linha de organização que nós temos dentro e fora de campo, isso não me tira o sono, não me tira o sono. Então, eu continuo confiante, eu continuo... quer dizer, eu continuo ainda mais confiante depois de uma campanha como essa, sabendo que nós vamos ser testados todo dia, todo jogo, todo treino, mas é assim que o profissional, que o ser humano evolui, você tem que estar sempre sendo testado, e nós estamos preparados para serem testados, nós somos perfeitos longe disso, longe disso, mas pode ter certeza que a gente nunca vai virar cara à luta, nós nunca vamos fazer com que o torcedor do Atlético tenha vergonha da gente, nós nunca vamos fazer isso, pode ter certeza disso, e eu estou muito confiante, confio muito no grupo de atletas que a gente tem, e nós estamos preparados para enfrentar essa maratona, que é muito bom a gente ter essa maratona, é sinal que é trabalho que foi feito no passado, no ano passado, para ter essa garantia agora de entrar nessas três competições. E temos dois campeões de duas competições já, Mikael e Vitor Oc, que já foram campeões da Sul-Americana, e já são campeões aqui também. Então, já temos dois campeões em duas competições. Quer dizer, é bom para o nosso time, é bom para a nossa equipe, e isso tudo faz parte de uma evolução, como o Paulo tem falado, e a gente vai tentar conseguir, quem sabe, mais algumas coisas este ano, difíceis, mas possíveis. Felipão, Turra, Bolinha, boa noite, Mônica Vilela, da Rede CNT. Na verdade, não é nem uma pergunta, até porque vocês já conversaram bastante, já falaram com a gente aqui muito, mas, Felipão, o que o senhor tem para dizer para o Turra, depois dessa conquista desse título, e a gente sabe a relação de vocês, do Turra com o senhor, o Carlão também, que não está aqui na entrevista, mas vocês são um trio aí, que desde o ano passado, vem aí traçando os objetivos dentro do Atlético, o que o senhor tem para dizer hoje para o Turra? O que eu tenho para dizer é, continue fazendo o seu trabalho. Cada dia que eu participo de uma reunião, eu vejo o Turra acrescentando algumas coisas, melhorando em alguns detalhes, e eu tenho dito a ele uma ou outra coisa, que eu acho que ele tem que mudar isso, mudar aquilo, mas sempre elogiando, principalmente, em alguns detalhes que ele tem acrescentado, bem diferentes do que eu acrescentava, porque, infelizmente, eu tenho um pouquinho mais de idade que o Turra, então, eu faço de uma maneira, o Turra faz de outra. E aí, o que eu posso dizer para o Turra hoje, estuda, continua, veja seus adversários, busque esse ambiente maravilhoso que nós temos no clube, embora possa parecer que a gente é alguma coisa ou tenha dificuldade, não, é um ambiente espetacular entre todos, em todas as categorias, e que continue trabalhando dessa forma, porque esse é o caminho que a gente consiga vencer. Foi assim que a gente conseguiu chegar onde chegou, através de muito trabalho. Se não for assim, é muito fácil daí. Então, aí já não é do nosso tipo, é o que eu estava falando para o Cardão agora. Eu tentei ligar para o Abel, lá em São Paulo, porque o Abel é uma pessoa que eu admiro demais, pelo título também paulista, e a gente estava conversando com alguém, com algumas pessoas do Palmeiras, ah, ganharam, mais uma vez, suando, com dificuldade, mas dentro do nosso estilo. Nada foi fácil. Se eu dissesse que alguma coisa na vida do Paulo, provavelmente, que é lá de Tuprandi, lá naquele fim do mundo, bem para lá de Passo Fundo. Foi fácil? Não é. Então, continue assim, trabalhe, busque, estude, faça tudo o que ele entender, se é o correto, porque é ele que arca com as consequências, gente. Ele é o treinador. Não perde o diretor, não perde o bolinha, treinador perde. Então, é assim que ele tem que entender dessa forma, e é assim que a gente vai conseguir, quem sabe, atingir ainda coisas melhores. Felipe, Paulo, bolinha, boa noite a todos, Flávio Darim, da RPC e do Globo Esporte. Felipe, a gente gosta muito de falar de três pontos, de esquema tático, de coisas até que, às vezes, são superficiais dentro do futebol. Dentro da sua experiência, da sua vivência, eu queria que você falasse de fatores invisíveis que fazem um time campeão. Estou vendo ali na bolinha, saúde, vida, vitória. Ter pessoas assim, convivências assim, formam também times campeões, além de esquema tático. O que forma um time campeão é ambiente. Se você formar um ambiente muito bom, você vai ter possíveis equipes que possam ter superioridade técnica, mas não tem a superioridade mental da sua equipe, não tem a superioridade de grupo. Esse, fazer o grupo que o Paulo tem feito, que todos nós participamos junto com ele, com todo o grupo, esse é o fundamental, na minha opinião. Quer dizer, na opinião de alguns agora, o goleiro tem que jogar com os pés bonitos, o zagueiro tem que ser armador, o goleiro tem que ser não sei o quê, equipe, grupo, não fizeram um bom grupo, esqueça, não ganha de ninguém. Obrigado, Felipe. Vou dar sequência para fazer uma pergunta para você, Turra. A gente sentiu uma apreensão muito grande da torcida. Você acha que em algum momento correu o risco do título sair da mão hoje? Não. E essa pressão da torcida é boa, como eu falei anteriormente. A gente gosta de pressão, nada foi fácil na nossa vida. E nada foi fácil também para o atlético, para o atleticano. Está aqui o maior exemplo, que ele acabou de contar a história, desse renascer do atlético. Então, nada foi fácil. E cabe a eu, como treinador, entender e compreender o torcedor. O torcedor cada dia é mais exigente do atlético. Por quê? Porque o atlético, cada ano, sobe um patamar, sobe um degrau na sua escala. Na sua escala. Então, o torcedor tem toda a razão. Toda a razão. Eu compreendo, entendo e sigo a minha história dentro do atlético. Então, é bem tranquilo. Não me tiro o sol nessa situação, porque eu sou entendedor do torcedor. Vai ter momentos que vai aplaudir, vai ter momentos que vai vaiar. Está no direito dele. É aqui no atlético, quando o futebol é assim. Então, eu, como profissional, eu procuro fazer o meu melhor trabalho. Com o ambiente, como o professor falou, o ambiente do grupo, do time atlético, do atlético total. Ter, sim, a questão tática, muito em mente. E somos sabedores, que nós somos seres humanos. Vai ter momento, durante o jogo, que nós vamos baixar as linhas. Vai ter momento, durante o jogo, que nós vamos avançar as linhas. Mas, muito em relação ao que o adversário está produzindo ou deixando de produzir. Então, aqui, o que eu quero enaltecer mais uma vez. O nosso grupo de jogadores. O nosso grupo de jogadores é fantástico. E é um grupo que já vem, lógico que vem entrando um ou outro jogador, mas é um grupo que já vem ali cerçado, que já vem com uma base de há muito tempo. Tiago Heleno está desde 2016 aqui. Cirino já está, Pablo já estão. Então, são jogadores que são forjados atléticos. São jogadores que têm no currículo muitos títulos, muitos títulos. E isso, nesse momento final, nesse momento como hoje, especificamente, num jogo decisivo, pesa e pesa muito. Pesa e pesa muito. E eu estou muito feliz. E mais. Se me perdem, professor, Ibolinha. Claro. Nós temos, nós temos, no nosso alicerce atlético, eu não estou falando agora do alicerce futebol, time de futebol, nós temos no nosso alicerce atlético, e aí eu aproveito, o nosso presidente Petragla, que é um cara iluminado, que é um cara de estrela, de conhecimento. Então, isso ajuda também a nós sermos ainda mais fortes, porque nós temos um presente. Eu aproveito isso aí, mando essa vitória, esse título para ele, que está em casa, está se recuperando, a gente está na torcida por ele. Então, o atlético hoje, o atlético é realmente um time campeão. Literalmente, campeão dentro de campo e campeão fora de campo. E isso é um alicerce muito, muito forte para quem vem aqui trabalhar, que já vem com o DNA de ser campeão. Eu te respondo mais uma coisa, que você vai prestar agora atenção, por que a gente tem que formar uma equipe. Hoje, quando terminou o jogo, depois, uma hora depois, meia hora depois, o Cirino veio lá, na nossa cabine lá, e mostrou. Tem uma medalha. Ele nunca tinha sido campeão paranaense. Ele foi inscrito sem poder jogar. Isso é que forma, assim que se forma uma equipe, ele deverá estar pronto daqui 20, 30 dias para nos ajudar. e é assim que esse grupo vai ter que reagir e é assim que nós conseguimos formar um grupo dentro do atlético. Quer dizer, formamos em diversos lugares, mas é para vencer ou a gente consegue ter todo mundo dentro de uma situação ou a gente vai ter um ou outro problema. E, quando tiver um ou outro problema, nós vamos ter que resolver. Ou se acontece aqui ou acontece ali, resolve-se. De alguma maneira boa, para A ou para B, sempre que se possível, mas nunca prejudicando o atlético, que é o motivo do nosso trabalho. Parabéns novamente pelo título. Obrigada novamente pela entrevista. Boa noite a todos. Boa noite, gente. 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 Obrigado.